Vale a pena ver de novo Roberto Carlos e Maria Bethânia Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca? Nada de volta pra mim Por que é que eu fico calado? Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que é que eu rolo na cama? E você finge dormir Mas se você quer, eu quero Eu não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta A mais nos meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei viver sem você Às vezes me desabafo Me desespero Por que você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acabo em seus braços Na hora que você quer Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acabo em seus braços Na hora que você quer Aplausos Aplausos Aplausos